A advogada da influenciadora e também a advogada Deolane, que está presa, Deolane Bezerra, a advogada dela é indiciada pela polícia sobre o caso, tem informações com o Renato Barros aqui, que vai trazer os detalhes, ele está em frente ao presídio, onde a mãe da Deolane está presa, a Deolane está num outro presídio. Só que tem um detalhe, até a máfia chinesa estaria, a polícia estaria investigando a ligação da Deolane, da advogada da Deolane com a máfia chinesa, Gardinane? Isso, a participação da máfia chinesa no esquema de jogos ilegais online. E essa informação surgiu a partir do indiciamento da doutora Adélia. Quando a doutora Adélia, que faz parte do corpo jurídico da Deolane e da mãe dela, a Solange, quando ela foi indiciada, veio à tona uma ligação com estrangeiros chineses. A máfia chinesa teria interesse na hospedagem das plataformas de jogos online. E daí a investigação começou a levantar mais detalhes a respeito da suposta participação também de Deolane e da mãe dela, Solange, nesse esquema que envolve os estrangeiros. E como a gente vai buscando as informações e também trazendo direto lá da fonte, o Renato Barros está em frente ao presídio Instituto Bom Pastor, que é uma colônia penal feminina, onde está a Solange, a mãe da Deolane, lá. E vai trazer detalhes pra gente. Bom dia pra você, Renato. Seja bem-vindo ao Balanço Geral mais uma vez, meu irmão. Bom dia pra você. Bom dia pra você, William. Muito obrigado. Bom dia pra todos que acompanham o Balanço Geral amanhã aí em São Paulo. A gente está aqui em frente ao Instituto Bom Pastor, a colônia penal feminina aqui do Recife, onde se encontra presa há quase duas semanas a Solange Bezerra, a mãe da advogada Deolane Bezerra. A Deolane Bezerra, que está a quase 290 quilômetros aqui de onde a gente fala ao vivo, que é a colônia penal da cidade de Buíque, que fica no agreste pernambucano. Ela permanece no local porque teve um habeas corpus negado pelo Superior Tribunal de Justiça. Inclusive, houve como justificativa, através do ministro Otávio de Almeida, que não havia competência do STJ fazer aquele tipo de julgamento, porque ainda cabia recurso aqui no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Mas chama bastante a atenção, a todos que acompanham o Balanço Geral amanhã em São Paulo, essa história envolvendo a advogada da Deolane Bezerra, a Adélia Soares. Ela foi indiciada pela Polícia Civil e não foi daqui de Pernambuco, foi a do Distrito Federal, por falsidade ideológica e associação criminosa. De acordo com a corporação, a advogada se associou a chineses para abrir empresas de fachada. E aí, através dessas empresas de fachada, eram explorados jogos ilegais, jogos de azar que são proibidos aqui no Brasil. De acordo com a investigação, esse grupo utilizou 546 CPFs falsos durante essas transações e em apenas 14 dias foram movimentados R$ 2,5 bilhões. Agora, esse caso está sendo investigado pela Justiça Federal. No inquérito da Polícia Civil do Distrito Federal, a Deolane Bezerra, que foi presa por envolvimento com a prática de jogos ilegais e também a lavagem de dinheiro, ela não é citada. É importante a gente deixar isso esclarecido. A Adélia Soares, ela é dona de um escritório que tem sede em São Paulo e ela participou de um reality show no ano de 2016, há oito anos. De acordo com a Polícia Civil, ela abriu essa empresa para que um grupo chinês ele fizesse a operação de jogos ilegais aqui no Brasil. E essa investigação, curiosamente, ela começou depois que um funcionário da limpeza de uma delegacia do Distrito Federal, ele caiu em um golpe onde ele perdeu cerca de R$ 1.800 que foram transferidos da conta dele para a conta da empresa. E após esse fato e a denúncia, obviamente, a polícia descobriu como o site de apostas funcionava e o caminho que esse dinheiro ele estava seguindo. Trata-se, né, de uma relação que existe à própria Adélia Soares. Ela faz parte do corpo jurídico da Deolane Bezerra e que, de acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal, ela está fazendo parte desse esquema, né, criminoso, da associação criminosa, além do crime de falsidade ideológica e, por isso, ela é investigada pela Polícia Civil do Distrito Federal. Nesse caso, sendo específico, William, todos que aqui assistem o Balanço Geral amanhã, a Deolane Bezerra não está sendo citada nesse caso, mas ela foi presa na Operação Integration, que foi deflagrada pela Polícia Civil aqui de Pernambuco, por envolvimento na prática de jogos ilegais e também da lavagem de dinheiro. A Solange Bezerra, que, inclusive, é a mãe da Deolane, que está presa aqui na Colônia Penal Feminina do Recife, ela teve esse pedido de habeas corpus também rejeitado na última semana e ela também está sendo investigada porque existem algumas transações movimentadas através da conta dela que são consideradas suspeitas. A gente pode trazer aqui que, de acordo com as investigações, apesar de informar uma renda mensal de 10 mil reais, a Solange recebeu quase meio milhão de reais em menos de dois meses. E aí, nesse mesmo período, ela fez uma transferência de valor similar para outras empresas. E aí, em depoimento, ela contou que não emprestou a conta para terceiros e de que não lembrava dessas transações. São vários os pontos dentro desse quebra-cabeça que a Polícia Civil de Pernambuco segue nesse trabalho de investigação e que agora também tem uma outra pessoa ligada à Deolane Bezerra que está no foco de uma investigação, dessa vez realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal, que é a Adélia Soares, a advogada da Deolane Bezerra. Só relembrando, a Deolane Bezerra, ela permanece presa na Colônia Penal Feminina da cidade de Buique, que fica no Agreste, aqui de Pernambuco, a cerca de 290 quilômetros aqui do Recife. E aqui está o Instituto Bom Pastor, a Colônia Penal Feminina do Recife, onde está a Solange Bezerra. É importante a gente lembrar que a Deolane estava aqui no local até a última semana. Na segunda-feira, ela tinha obtido, através dos advogados, um habeas corpus para a conversão da prisão em prisão domiciliar. E através daquele portão, que eu vou pedir para o Eric Nascimento trazer um foco a mais, através daquele portão, ela deixou a unidade prisional, só que ela acabou não seguindo as recomendações, as medidas cautelares. E em conversa também com a nossa equipe, ela fez várias críticas a todo o trabalho de investigação, disse que a prisão dela foi uma prisão criminosa e que estava acontecendo um abuso de autoridade. Por isso, a prisão domiciliar dela foi revogada. William, voltamos ao estúdio. Ok, Renato. A gente está acompanhando as informações do Renato. A Adélia, na investigação da Polícia Civil do Distrito Federal, não tem o envolvimento, o nome da Deolane. Mas eu acabo de saber, informações que eu acabo de saber, que a Polícia de Pernambuco tem muito interesse nesse inquérito. Então, estão conversando. Não foi citada a Deolane no inquérito da Adélia, que é advogada da Deolane. O inquérito, a Adélia tem um escritório em São Paulo, a Deolane tem casa em São Paulo. O inquérito em que a Adélia, junto com outras pessoas, é investigada lá no Distrito Federal, não tem nada a ver com a Deolane. Mas a Polícia e a investigação gostaria muito de ter as informações desse inquérito. Justamente por conta dessa ligação com a máfia chinesa, comandante. Exatamente. A polícia vai abrindo o leque, né? E a partir dessa abertura do leque, ela vai concentrando os esforços ali, aonde tem mais chance de achar um vestígio, de achar um indício, ou de achar verdadeiramente uma prova. Esse é o trabalho da polícia. É assim que funciona, né, Leite? E a Adélia diz que é inocente, que ela teria atendido essa empresa, que não tem nada a ver. Só que foi um funcionário da delegacia que acabou avisando que ele caiu num golpe. Eles procuraram, fizeram a verificação e encontraram o dinheiro na conta da empresa. Bom, encontraram aí o registro dessas empresas, que utilizava CPFs de laranjas e até de pessoas já falecidas. E o porquê da ligação com os estrangeiros, nesse caso, especificamente a máfia chinesa. Justamente para a hospedagem dessas plataformas no exterior. É um esquema de evasão de divisas, por isso a grande quantidade de dinheiro que acaba sendo movimentada por esses jogos online. E deixa eu te trazer uma informação exclusiva do final de semana. A Deolane foi solta, mas por uma hora só. Sabe por quê, William? Por quê? Banho de sol. Ah, ela foi tomar banho de sol. No pátio, um esquema de segurança montado pelo presídio, porque lembremos aqui que ela está em uma cela separada. Ela está separada das outras detentas por uma prerrogativa da OAB. A OAB garante a ela, enquanto advogada, que ela permaneça em uma cela separada. Mas ela teve uma horinha de banho de sol no final de semana. Foi a primeira vez que ela saiu da cela. Muito bem. A gente está acompanhando. O Renato continua lá. Muito obrigado, viu, Renato? O Renato Barros continua lá em frente ao Instituto Bom Pastor, que é a colônia penal, onde está a mãe da Deolane. A Deolane está na cidade de Buí, que é a mais de 200 quilômetros ali de Recife. E a gente vai continuar acompanhando. Agora, esta informação de que a polícia tem um interesse num outro inquérito, pode ser que essas informações... E a polícia continue investigando, né, comandante? E é lógico que as investigações se comunicam, né? Todas essas investigações, o caso específico da doutora Abélia, as investigações que dizem respeito à dona Solange, aquelas movimentações nas contas dela, que ela diz desconhecer, mais de 60 movimentações, e o caso envolvendo a própria Deolane na lavagem de dinheiro e nos jogos ilegais. Todas as investigações se conversam. Tanto que a investigação, a integration, que é essa investigação, acontece em vários estados e até fora do Brasil, né? Exatamente, com o apoio da Interpol.